Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o MikeMDSM, tô aqui com a tropa aqui, fazer o uniforme do comando Estamos aqui pra fazer o uniforme do comando, tá? Greg Jones, quem mais tá aqui? Aí o pessoal que tá aqui participando, o Greg tá apaixonado pela menina aqui, ó Ô Greg, ela não gosta de tu não, Greg, ela gosta de só pessoas que tem dois braços Vai lá Tiago, como é que faz aí? Explica pra mim Ó, cê vai vir aqui em blusos, ó Não, 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 ela é só minha Aonde? Blusos aqui, ó Aqui? Tá, blusas Certo? Correto, tô em blusas, e? Aí cê vai, ó, cê vai vir em camisas Camisas Aí cê vai colocar, só um minuto As camisas são de setenta e eu em nove Setenta e nove É Pô É camisas ou camiseta, cara? Camiseta, não te falei Pô, você falou camisa, palhaço Setenta e nove Tá, setenta e nove É uma vermelha Isso É Gola V, Hatch Souls Isso aí Pronto, Gola V, Hatch Souls E aí? Pronto, aí, aí mesmo cê vai vir, ó Lá embaixo, ó, tem Coletes utilitários Coletes Utilitários, pronto Aí cê vai colocar o último Colete utilitário furtivo Colete utilitário furtivo, pronto Pronto, aí agora cê vai vir aqui nas calças Aonde? Aqui? Pô, não tá ficando não, Thiago Vamos ver Aqui? Lá Lá Aqui? É Isso Pronto Aí cê vai vir jeans Colocar número sete Jeans Número sete Uma vermelha, correto? Correto Isso E aí? Agora vai vir lá em sapatos, ó Aqui, ó Sapatos Sapatos Aí cê vai colocar botas Botas E a bota trinta e cinco Trinta e cinco Uma vermelha, correto? É, bota casual vermelha Bota casual vermelha Isso Já tá Já e agora? É, agora eu vou colocar o capacete lá, né? Máscara Hum Ligue lá com a parte da minha Bora lá Ligue aí, Michael Calma aí, galera Vai tá pronto o vídeo Vocês vão Ver pelo vídeo Vamos pro apartamento Nos vemos lá Deixa eu marcar no mapa aqui Mostra onde é A loja Pronto Tô aqui Aí compra aqui Já que tu já tem o traje salvo Tu vai Tem que salvar esse aí de novo, né? Eu entendi Mas eu compra o quê? Primeiro salvo esse traje aí Como tu fez no comando Primeiro salvo esse, né? É Salvar em Commander Salvar Commander Pronto Salvei em cima do comando Pronto Aí tu vai, ó Rata na mulher Continua na mulher aqui Certo Aí tu vai procurar Traje de macacões Macacões aqui, ó Macacões? É Qual o número? É o 12 É o último O último macacão Traje de macacões Número 12 É, quarentena Isso Agora que eu compro Quarentena É, imposto Isso Doze, né? Aham Pronto Pronto Aí agora sai daí Agora arruma no apartamento lá Não tem que comprar o capacete, não? Pronto Não já tem o capacete, velho Não, mas mostra onde vende, né? Melhor É, o capacete vende aqui também A loja aqui Ah, é? Então mostra qual o capacete, então Você tem que saber que a pessoa Ó, roubaram o meu carro Vai vir aqui, ó Esse negócio aqui, ó Aí tem aqui Chapéus, né? Calma aí Chapéus Aí tu vai colocar, ó Capacetes Balísticos Capacete balístico Aí é o balístico preto Que é o último Balístico preto Tá lá já Pronto Já que tu comprou, tu aí saiu tua máscara, tá vendo? Aham Vai ter que ir lá Colocar o macacão de novo Pra colocar a máscara Eu tenho que vir aqui Tem que vir aqui Aí vai Macacões Deixa eu ver aqui Macacões Quarentena Quarentena Que é o último Isso Coloquei de novo Pronto Aí, bora lá no meu apartamento Certo Nos vemos no apartamento, então Tá lá no apartamento, Tia? Já E aí O que eu faço agora? Aí tu vai abrir o celular Só abrir o celular, só? É Aí tu vai ver se tem algum serviço do Gerald Gerald Tem algum? Eu tenho que ficar perto de alguma coisa, hein? Só isso? Tem que ficar perto de um telescópico, né? Eu tenho que ficar perto de um telescópico, né? É Procurei serviço do Gerald Então tu liga pra gente, mano Tem do Lester Simon Ron Tem do Lester Simon e do Ron Não Aí tu vai ligar pro Tu vai ligar pro Gerald Pedir um serviço Entendi Então eu ligo pro Gerald, né? É Gerald Deixa eu ver aqui Ele vai atender Tá, solicitar o serviço É o moreninho? É Ah tá, pronto Chamei Já vai pedir serviço Yeah Yeah Aí ele Yeah Solicitar o serviço Ele tem uma voz Ele tem uma voz rouca Pronto, já Já liguei Apareceu o serviço dele Pronto, aí tu vai abrir o celular Abre o celular Vai vir serviço rápido Serviço rápido Ah tá Aí vai jogar aleatório Vai colocar sozinho Calma aí Jogar aleatório Jogar aleatório Sozinho E começa? Confirma Confirma Aí tu vai abrir o celular de novo Pra acertar o serviço do Gerald Pronto E entra no telescópio Pronto, entra no telescópio E aí Tá baixando aqui Tá baixando o serviço Deu uma bugada Deu uma bugada Sai Sai do serviço agora Confirmar pra sair É Pronto Aí tu vai segurar o select Caraca Tô vendo minha cara pelo telescópio Que bugadão Que bugadão Segura o select né É Vai em inventário Inventário Acessórios Acessórios E coloca lá Capacete Aí tu coloca ele lá Balisco preto Balisco preto Pronto Aí agora tu sai Aperta o bola pra sair do inventário Pronto Aí agora tu Vai sair do telescópio também Pronto Aí ó Mas eu tô com a roupa azul Pronto Aí tu vai fazer Isso vai só pra vai entrar Acho que eu tô assurando ainda Uhum Aí agora eu vou fazer com a Com o corpo do comando lá Eu salvo esse uniforme aqui então Pra não dar problema Não sei se eu salvo não O que eu faço agora? Pera aí Agora Aí tu vai colocar o Pera aí Só um minuto Pronto Pronto Aí tu vai fazer Vai fazer o seguinte Tu salvou o trás do comando Certo? Uhum Aí tu vai colocar ele Traz do comando Coloca ele aí Mas não vai sair a máscara não? Não Faz o seguinte Tá gravando já? Tá Pera aí um pouquinho Aí tu Aí tu pode salvar o traje aí Com o capacete Calma Então galera Então galera Tiago deu um monte aqui Vocês vão ter que salvar o traje do comando Com o capacete agora Entendeu? Eu vou salvar aqui Pra mostrar Ele esqueceu desse detalhe Então você vê aqui Quadrado Pra salvar Escolhe o lugar que vocês querem salvar Escolhe o lugar que vocês querem salvar Eu salvei Pronto Tá salvo já Pronto Tá certo agora né Tiago? Agora tu colocou o macacão lá O quarenteno Agora eu coloco o macacão né? É isso Pode colocar Acessórios Tem que ir na mulher aqui Tem que ir na mulher pra pegar o macacão Ah tá Tá na mulherzinha lá Macacões Quarentena Quarentena Pronto Tá certo? Agora eu vou no apartamento lá Então Agora vamos voltar pro apartamento Pronto Tá aqui já Pronto Tu no apartamento já Vai chegar aqui Vai dar luneta Calma aí Salvamos o traje lá Já com o capacete balístico Agora voltamos pra cá Usando Esse uniforme de quarentena Correto? Perto da luneta Aí tu vai ver Se tem o serviço do Jared Deixa eu ver Tem Agora tem Pronto Aí tu vai Serviço rápido Serviço rápido Jogar aleatório Jogar sozinho Isso Aí tu confirma Confirmei Serviço do Jared Confirma Entra na luneta E entra na luneta Beleza Bora Deixa eu carregar aí Ó Tá carregando Tá baixando o serviço Agora ali Cantinho Ele tá passando Baixando Apareceu o trabalho Apareceu o trabalho aqui Acessórios Aí vai lá Colocar a traje Aí tem lá que tu salvou O comando Aí feche ele Vixe Agora pode sair do inventário Fechar a luneta Sai da luneta Aí bugou Deu certo Então É isso aí Aí galera Valeu pelo Valeu galera Pelo vídeo aí Ó Esse aqui é o Uniforme do comando Desenhado pelo Tiago Lima 1,2,3 Um dos generais Do comando Mac E muito bacana Valeu Dá o favorito aí Dá o joinha Escreve no canal Se não for inscrito Tamo junto E misturado Valeu Tiago Manda aí o alô Pra galera Falou galera Nós tamo junto É isso aí